Olá galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar como sair da casa da Crane pela porta. Então vem comigo depois da vinheta. Mentira gente, não é depois da vinheta ou não, eu tenho que começar logo o Luquim. Primeira coisa que você tem que fazer é procurar aqui. Qualquer itens pode aparecer aqui, pode ser a chave, também pode ser aquele papel que está escrito código. Pode ser aquele lá também. Daqui a pouco eu vou ensinar para vocês como você pode escapar da Crane de forma mais fácil que você pode fazer. Aqui também pode aparecer a chave do carro. Aqui você pode pegar qualquer chave que vai aparecer aqui. E aqui pode aparecer a treinagem, qualquer um pode aparecer aqui. O que você faz é procurar qualquer lugar. Aqui também ela aparece. Esse aqui que eu estava dizendo aqui, você pode pegar também. E aqui faz muito barulho, tem que tomar muito cuidado. E eu esqueci uma coisa para vocês saberem. A Crane, quando você vai nascer no primeiro dia, ela aparece aqui. Só que, como você está aqui, você vai começar a sumir para cá. Você começa a fechar a porta. Depois disso, tem que tomar muito cuidado disso aqui. Porque se você passar aqui, ela cai. Essa parte daqui tem que fazer uma espigarda. Então eu vou ensinar para vocês como é que faz. Primeiro, você vai levar isso aqui lá para baixo. Aquela no meio da escada. Isso aqui tem que levar para cá. Quando você chegar aqui, você vai direto até chegar ali. Está aparecendo uma espigada aqui, tem um desenho. Você vai trazer mais para cá. Enfim. Agora você vai abrir. E os itens que aparecem aqui, pode ser a aricate. Pode ser também a chave, que eu não sei o nome da chave, que... Esqueci. Então, aqui também pode aparecer também. Essa chave aqui serve para o carro. Você tem que abrir a porta do carro. Aquela porta-mala. Você vem para cá e derruba isso aqui. Daqui a pouco eu te ensino como é que faz para poder fugir da corrente. Quando ela vir para cá, vai para lá, para cá. E aqui tem que tomar muito cuidado. Quando você passa para cá, é como se fosse uma armadilha. Olha, derrubou isso aqui. Você abre isso aqui. Esse aqui é o martelo. Você abre aqui. E o martelo serve para lá em cima também, que eu vou mostrar para vocês. Aqui. Você abre essa porta. Pode entrar para cá. E quando você entrar para cá, Aqui, você abre. E você pega isso daqui. Eu não sei o nome. Caí. Agora eu estou aqui para pegar de novo isso aqui, que eu caí lá de cima. Não sei porquê. E vamos lá. Depois disso, você traz ele e coloca aqui. E pega o martelo de novo. Você quebra aquela câmera lá em cima. Se você não fizer isso, para quebrar a câmera, se você passar para cá, a porta fecha sozinha. Então, primeiro você vai ter que quebrar a câmera. E aqui você vai pegar o alicate que tem que procurar. Aqui atrás aparece uma gasolina, ou pode ser outra coisa também. Qualquer objeto vai aparecer ali. Enfim, agora eu tenho que vir para cá de novo, aonde você quebrou. E essa carne aqui serve para você colocar. É tipo, eu não sei qual é o nome daquela. É uma aranha. Você tem que colocar lá e a aranha vai lá. Só que tem que ir lá direto. Mas lá é só apenas 20 segundos para você sair rápido. Mas se você demorar, a aranha vai te pegar. Aqui é uma saída. Se você quiser ir para cá. É tranquilo você vir. Depois disso, você vai descer para cá. Mas quando você desce, você tem que prestar muita atenção. A aranha passa para cá. Diretamente ela passa para cá. Olha, aqui essa chave serve para... É o que eu disse. Pode aparecer ali em cima. Pode aparecer aqui. Qualquer um aqui de cima. E também pode aparecer para cá. Esse lugar aqui, entendeu? Então vamos lá e vou te mostrar qual é a arma que eu estou dizendo. Você vai descer para cá. E aqui, você vai tranquilamente vir para cá. E depois disso, você sobe lá em cima. Essa porta aqui, você vai abrir. Quando você abrir, você pega isso aqui. Isso aqui serve para você acertar. A crane, para ela... Ela não vai morrer. Ela só some. Ela pode te dar um minuto. Ou depende, se ela quiser, te dar 30 segundos para você pegar os itens. Procurando em qualquer lugar. E aqui, quando você vier, você pode atirar aqui. E tirar todos os itens lá de cima. Primeiramente, eu vou pegar esse daqui. Isso aqui serve para... É como se fosse uma chave. Você pode abrir isso aqui. Quando você abrir, aparece essa chave aqui. Essa chave serve para aquela casinha aqui. É patética demais. É uma casinha da boneca, eu acho. Não sei o que aconteceu lá. Eu acho que é uma história muito interessante. Eu queria muito saber o que aconteceu na casa dela. Nesse primeiro jogo aqui. Por isso que a chave é igual desse cadeado. Aí você abre aqui. Pode jogar essa chave aqui. Essa chave não serve para nada agora. E aqui... Isso aqui é uma ração do passarinho. Ah, mas onde é que fica esse lugar? Esse lugar serve... Pode descer para cá também, ó. Aqui, ó. Agora sim. Já saí daqui. Isso aqui é uma ração do passarinho. Para você pegar uma chave. Ou qualquer item pode aparecer aqui. Então, aqui você vai colocar aqui, ó. Então, você vai pegar esse alicate. Você vai levar lá para cima. Quando você levar lá para cima, você quebra o fio. Que você vai conseguir ir no vídeo, ó. Mas tem que pegar os itens primeiro. Desculpa, gente. Eu tenho que acelerar muito para poder... Explicar para vocês como é que faz isso aqui. Quando você vier aqui, você... Tira isso daqui. Corta esse fio. E tem mais um que você pode fazer. É cortar aqui. E a última é lá em cima. Você tem que subir. Mas tem que tomar muito cuidado com ele. Pode andar a qualquer lugar. Ela escuta a qualquer lugar. Para onde você vai. E aqui tem que tomar cuidado, ó. Porque pode cair aqui. Bom. Você quebra esse fio. E você vai pegar essa chave aqui. Essa chave é do cofre. Então, você vai descer para cá. Então. Essa daqui é... Não sei lá para que serve isso aqui. Esse lugar você vê para esse... Essa janela vai passar por lá. Isso aqui é o surface aqui, ó. Eu não posso. Você vai fazer dessa forma aqui. Para você ver a coene passando para ali. Porque você não vai saber se ela vai entrar ou vai entrar. Os itens que apareceu foi esse daqui. É uma melancia. Essa melancia é para você cortar. Que vai aparecer outro item. Você corta aqui. Essa chave azul é para você abrir o cadeado. Tem dois lugares para você fazer. Pode ser na garagem do carro. E também da porta. Essa daqui, ó. Esse daqui, você vai pegar o código. Tem que procurar o código. O código, ele pode aparecer aqui. Nesse... Eu não sei o nome dessa c... Ela pode aparecer aqui. Como vocês estão vendo. E também pode aparecer ali em cima. Antes de você vir para cá. Você vai subir nessa escada. Diretamente aqui. Você vai pegar essas coisas aqui. Mas se você me perguntar para que serve isso. Isso é para você colocar... Que tem uma casinha lá embaixo. E lá tem um negócio. Que eu não sei o que. É uma máquina. Uma coisa. Você vai entrar em uma casinha. A casinha, como... Mostrei para vocês antes. Para você abrir o cadeado. Para você tirar. E você pode colocar isto aqui. Aí está faltando mais um. Que é uma treinagem maior. Você pode procurar qualquer lugar também. Eu cheguei nessa... Aqui nesse lugar de baixo. Você vai pegar isto aqui. Que é um controle remoto. Enfim. Você vai para cá. Ó. Que idiota que eu desci aqui. Então. É assim. Que controle serve para colocar isto aqui. Você pode abrir. Isto aqui é patético. Não serve para nada isto aqui. Isto aqui é só para você... Jogar na cara da Crane. Ela fica meio doida. Assim sabe. Este aqui é o código. Ela pode aparecer aqui. Ou pode aparecer lá onde eu fui. Você abre isto aqui. E a última. É a chave vermelha. Eu acho que a chave vermelha. Talvez. Pode ser lá em cima. Para cá. Lá para baixo. Aqui ó. Você entra aqui. Aqui é também uma porta secreta. Você vai pegar isto aqui. Você acabou de chegar. Você pega. E deixa esta arma aí. E vamos descer lá. E procurar uma casinha. Tem que colocar lá. Cheguei aqui ó. Agora você vai. Colocar aqui. Quando ele abrir. É esta chave aqui ó. Pronto. Este é o último. Que você vai entrar. No próximo vídeo. Eu vou ensinar. Como vou girar o carro. Então. Quando você. Já chegou aqui. Já pegou a chave vermelha. Você abre a sua porta aqui. Tchau. Este é o final. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma